Do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, sou Tiago Rafael de Palmares, Pernambuco, né gente? Dessa vez que eu tô trazendo a vocês esse vídeo aqui, não é nenhum tutorial, beleza? É só pra agradecer vocês aí inscritos no meu canal, né? Compartilhar aqui o meu, a minha vitória aí. Eu recebi hoje essa carta aqui do AdSense, geralmente quando você atinge 10 dólares, né? O YouTube automaticamente manda essa carta pra você, na qual você coloca lá no cadastro a sua rua, seu nome completo, o bairro, a cidade, o SEP, né? No meu caso, no dia 12 de abril houve um pagamento pra mim de 80 dólares, né? E eu ultrapassei esse patamar de 10 dólares. E dia 12 automaticamente eles enviaram essa carta aqui. Hoje, no dia 22 de maio, chegou essa carta na minha residência. Demorou um total de 41 dias, né? No dia 12 de maio, quando eles enviaram pra mim, eles falaram que 5 dias pra chegar no correio. E 4 semanas pra chegar na minha casa. Porém, atrasou um pouquinho por causa daquela greve desse correio que veio recentemente. Esse vídeo aqui é só pra agradecer a vocês, né? Porque se não fosse, vocês não tiverem conseguido. Aqui chegou, meu nome aqui completo, né? Tem a rua, na qual eu botei aqui em cima. Aí dentro da carta, tem a numeração, na qual você tem que colocar o PIN, né? Eu já ativei já, graças a Deus, já tá tudo certinho. Botei também minha conta, né? Vou começar a receber os pagamentos. Pra falar a verdade, gente, meu canal é desde 2009, né? Muito tempo que eu tenho esse canal. Porém, antigamente, eu postava muito vídeos sobre a minha banda, né? Que eu tinha de forró, né? Eu fazia música antigamente, fazia composições. Aí sempre postava no YouTube, mas só que não tinha grande sucesso, né? O que tinha mais era o quê? Negativo, joia negativa. E também muitos comentários preconceituosos, né? Tipo, música lixo, né? Essa música só poderia ser do Nordeste e tal. Só poderia ser nordestino e só metendo poeminha. Depois eu parei de postar vídeo de músicas, né? Passei um tempo. Aí pra conseguir muito acesso, acabo colocando algumas besteiras no YouTube. E acabei ficando um ano de castigo. Sem poder postar nada, sem poder entrar na minha conta. O YouTube acabou bloqueando, né? A minha conta do YouTube. Passei um ano sem utilizar. Aí depois voltei. Quando eu voltei, comecei a compartilhar meu conhecimento. Fazendo vários tutoriais. Porém, não fazia direto, né? Postava o meu conhecimento na galera. Mas só que eu não sabia que o YouTube dava dinheiro. Passei três anos só postando vídeos sobre o meu conhecimento. E só por ato de querer ajudar, de boa fé. Que eu sempre gostei de ajudar, né? Quem é do signo de Ares tem esse lado, né? E sempre queria ajudar as pessoas. Sempre tá na liderança, né? Eu não sabia que tava dinheiro. Sempre postava aí pra galera meus tutoriais. Só pra fazer uma boa ação pra humanidade aí. Aí depois, por acaso, no mês de janeiro, eu coloquei lá pra ativar a conta do AdSense. Aí no primeiro dia, tinha lá quase dois dólares. Eu disse, olha, tá começando a crescer. Aí todos os dias eram um dólar, dois dólares, né? Aí todos os dias comecei a postar tutoriais, né? E o que mais enriqueceu meu canal foi justamente quebrar a senha dos e-mails dos celulares, da Samsung. Que tinha muita carência aí. Não tinha poucos vídeos da galera ensinando. E quando eu ensinava, eu não ensinava corretamente, né? Aquela coisa. As pessoas passam a manha do gato, mas não dão o pulo. Eu, nos meus tutoriais, eu dou a manha e dou o pulo. E ainda fico mais respondendo a galera nos comentários. Sempre tô na ativa lá. Dou meu WhatsApp lá, né? Tira até um pouco da minha privacidade, às vezes, no WhatsApp. As pessoas pedindo ajuda, mas eu tô sempre lá ajudando. Às vezes, durante o dia, não tô respondendo. Mas à noite, eu tô respondendo a galera. Todo mundo responde. Sempre tô ajudando o pessoal, né? E nisso, nessa retribuição, eu tive o quê? A quantidade de meus clientes aumentaram. Em torno, eu tenho de mil inscritos por mês. Mais de mil inscritos. Começou aqui, mês de março. Comecei a fazer vários tutoriais todos os dias, né? Aí comecei a ter 500. Por exemplo, no mês de março, não. No mês de fevereiro, muito eu. E foi em fevereiro que eu ativei a minha conta da AdSense. Comecei a ter 500 inscritos, né? Aí depois fui pulando pra mil, 800 no caso, no mês de março. Aí no mês de abril, foi mais de mil, né? E o mês de maio também tá batendo bastante recorde aí de inscritos, né? Por quê? Porque eu vou ajudando o pessoal e tô sendo retribuído por inscrições e por joinha também. Por quê? Porque eu tô explicando, fazendo os tutoriais de acordo com o que as pessoas procuram. As pessoas têm um problema pra resolver. Às vezes, um exemplo, pra tirar a conta do Gmail da Samsung. Aí lá no comércio, né? A pessoa vai lá no técnico, o cara cobrou 100 reais pra fazer o procedimento. Aí o cara entra no meu vídeo lá, tenta resolver e não consegue. Eu tô lá pra responder, pra ajudar o pessoal. O pessoal responde e fica em toca. Me agradece com inscrições e sempre dando joinha quando posta algum vídeo. E é isso aí, gente. Espero ter gostado, né? Do vídeo aí. Esse vídeo foi mais pra agradecer a vocês. Isso aqui foi uma conquista minha, né? Tô com mais de 300 dólares pra receber. Vou ainda apostar, colocar até a minha conta lá direitinho pra ver se vai dar tudo certo. Falar com o meu gerente do banco. E é isso aí, gente. Qualquer coisa aí, inscreva-se no meu canal aí, se você for novato, né? Se você tá com o canal e tá começando agora, continue, né? E o segredo é tutoriais. Aprenda e ensina a galera. Agora, ensine não só a mãe do gato, e sim o pulo também. Por completo, sempre dê assistência ao pessoal. Pra galera não ficar com raiva aí e ajudar os demais, beleza? O segredo é esse. Fazer tutoriais e sempre tá respondendo o pessoal. A link que eu tô dando é essa, pra quem é iniciante, né? No seu canal aí. E tutoriais, tentar analisar o que as pessoas procuram, né? Sempre tá procurando aí, tem algum problema pra resolver. Você tá explicando aí de forma de graça, né? E em troca tá ganhando inscrições. Valeu, gente. Até a próxima aí, o tutorial que eu vou explicar pra vocês, né? O próximo vídeo vai ser tutorial. Isso aqui, esse vídeo foi agradecendo. Um forte abraço e até mais, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.